Ah, e finalmente consegui derrotar as garras do Doutor Octopus! E hoje, eu e meu amigo Sonic estamos felizes para sempre, não é verdade, Sonic? Ah, é verdade! Sonic? Sonic? É verdade, estava respondendo a Carlinha. Ai, caramba! Sonic, pra te ser bem sincero, eu... Hoje eu estava a fim de fazer uma coisa super diferenciada e bem divertida. Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo! Então, hoje, fingindo que a gente é hack no GTA Roleplay. Pô, galera, eu pedi autorização para os ODMs para... Homem-Aranha! Opa, opa, eu tenho que gravar? E aí, galera! Brick Presente, trazendo para vocês mais um vídeo de escorpionários, guys! E agora, bora para o vídeo! Hoje, parece que o Homem-Aranha e o Sonic vão colocar o Hulk para andar de moto. Isso vai ser super divertido, então bora ver qual vai ser! Ai, ai, que incrível! Tá, Sonic, agora vamos atrás do incrível Hulk, né? Eu vou sentar no cano porque não cabeu nessa bicicleta! Ah, agora você fica aí e senta nas garras do Dr. Octopo, seu fracassado! Ah, 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 ah! Yes! Agora eu vou atrás do meu querido amigo Hulk! Ah, ele tem uma cobrinha de estimação muito incrível e ele ama o Chaves e o Chapolin colorado. Quem aí ama o Chaves e o Chapolin colorado? Eu não gosto, acho bem chato. Vamos deixar o like todo mundo no vídeo do Big Games e bora ver se a gente encontrar. O Hulk deve estar por aqui. Hulk, Hulk, Hulk! Ele deve estar aparecendo por aqui com uma voz bem grossona de Hulk. Ah, e aí com a cobrinha dele. Yes, olha só! Quantos gados! Yes, velho delfine! Ela que ama esse tipo de homem. Aqui, um minuto. Ah, yes! Homem-Aranha! Uou! Pulando! Nossa Senhora! Uou! Ah! Eu precisava ter algum super herói para me salvar. Ah, Hulk aparecendo no meio do matinho. Hulk? Não, sou um abacate. Ha, 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 ha. Claro que eu sou o Hulk. Hulk, eu sou o seu maior fã e o seu melhor amigo também. Ah, o quê? Hulk tem a minha aranha como fã. Ah, que delícia, cara! Olha, o quê? Hulk quer aventura. Ah, quer aventura, Hulk? É. Hulk não... 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 Falando no final do ano, eu quero desejar para todos vocês um feliz 2022 e que esse ano seja muito abençoado e de muita risada para todos nós. Ai, ai, tá, Hulk, olha só. Eu acho que vai ser muito legal nessa brincadeira de hoje. Você já andou de moto? Hulk... Hulk não, nunca andar de moto. Hulk, para de mexer no Tinder e vamos gravar. Não, Hulk tava te gastando. Ah, tá. Tava me imitando, é, Hulk? Agora vamos fazer um segundo. Eu vou pegar aqui uma motoca super incrível aqui e a gente vai fazendo um passeio. Hulk quer fazer uma coisa antes. O quê, Hulk? Deixa eu achar. Ah, vamos ver o que o Hulk vai querer fazer. Eu adoro o Hulk por esse mistério que ele propõe. E a sua minhoquinha, ela está bem? Está super bem. Cadê Hulk? Saiu o negócio dele, peraí. Opa, cuidado com o que vai sair de você, Hulk. Ah, eu lanço teias, e você? Eu lanço fumaça. Aqui, ó. Uau, olha. Hulk fumacento, agora vamos andar. Vamos andar de moto, Hulk. Para você acelerar, é só você apertar nesse botão. Ah, Hulk. Ah, Homem-Aranha enganar Hulk, Hulk nervoso. Putz, a culpa foi toda desse cara desse carro. A gente vai ter que mostrar para ele que ele tem que respeitar os heróis. O Hulk esmagar. Esmagar. Esmaga, esmaga, esmaga. Ai, cara, o que você estava fazendo na rua com esse carro amarelo, hein? É proibido carros amarelos no Brasil. Vai, entra aí. Pronto, o Hulk vai de garopo agora. Vai atrás do cangote Homem-Aranha. Ó, Hulk, é só você posicionar esse botão para trás, igual você faz, ó. E, uou, uou, uou. Hulk, você é muito pesado. Como é que a moto está te aguentando? Ah, Hulk ser pesado, mas a motinha do Homem-Aranha é aguentar. Ai, caramba. Caramba, é muita areia para o meu caminhão, Hulk. Ah, não tem essa. Você tem que se valorizar e ter autoconfiança. É o Breyer. É o Breyer, é o Super Hero Maníaco. Ai, caramba. Droga, é o Breyer. Droga, é o Breyer. Aqui, ai. Ah, você ser ruim de ir pilotar. Hulk quer mais aventura. Hulk quer pular de prédio com moto. Hulk quer pular de prédio com moto. Hulk quer pular de prédio com moto. Então toma, seu fracassado. Yes! Hulk tem medo de a outra. Parachute. Yeah! Homem-Aranha radical. Hulk burro. Ah, Hulk morreu. Hulk quebrou todos os seus ossos. Hulk, Hulk. Hulk quebraram os ossos. Olha como Hulk está, Homem-Aranha. Pronto, você vai acordar com esse cuspir. Não, Hulk quebraram todos os ossos. Quer ver? Ahn? Não! Hulk quebraram todos os ossos. Ele está todo torto, mano. Ai, Hulk quebraram os ossos. Ah, ele está todo torto. Ele não consegue levantar, meus amigos. Ah, oi, Giovanni. O que eu faço, Giovanni? Ah, oi, Giovanni. Aqui vão todos os meus ossos com uma briga com minha namorada, Giovanni. O que você vai fazer? O Hulk quer saber que quando ele vai na praia é como esconder o celular para bandido não roubar. É só enterrar dentro da areia. Não, meus amigos. Você arruma uma fralda, coloca um líquido escuro dentro e enrola o celular. Qual bandido vai querer roubar o celular? A Giovanni inventa cada coisa. Ah, Giovanni. Hulk, será que você consegue tirar uma moto do seu cuspir aí para a gente poder fazer aqui uma brincadeira bem divertida? Com certeza. Cuspir do Hulk ser muito esplêndido. Então vai, Hulk. Vamos animar. Tira a moto do cuspir, Hulk. Uhul! Uhul! A Hulk vai tirar várias motos dentro do cuspir. Vai, Hulk. Vamos andar. Você já está saturado no final do ano e está gravando várias. Vai, Hulk. Yes, vídeo gourmet. Vai. Uou, cadê ele? Uou. Olha isso agora. Não, escopo. O Hulk caiu. Que isso? Você é doido, doido, guys. O Hulk não está respeitando a lei. Hulk. Toma. Ah. Pronto. O Hulk vai para onde com o Homem-Aranha? Ah, Hulk e o Homem-Aranha poder brincar. Hulk, eu acho que a gente pode fazer isso aqui agora nessa brincadeira. Ah, podemos pular. Ah, agora eu vou embora. Agora eu vou embora. Agora eu vou embora e você faz o que você quiser sozinho. Tchau. Ah, Hulk sem amigo. Hulk não quer nem saber. Hulk vai para Monte Chilean andar e pular de moto. Porque Hulk não tem ossos. Hulk nunca quebrar ossos. Ah, e sai da minha frente que eu quero passar, otário. Hulk. Esse Hulk, não. Ele é muito vilão. Não. Esse Hulk, ele é um doidão. Não. Esse... Ah. Ai, que arrotão. Quer saber? É melhor andar ré. Isso. Devo cortar pela esquerda. Sai da frente, cameraman. Ah, valeu. Ah, Hulk vai agora pular o salto mais alto do mundo. E Hulk vai ser o recordista de todos os saltos. Hulk pular. Hulk abrir paraquedas. Hulk ser radical. Igual Nescal cereal. Nescal balls. Ah, paraquedas. Socorro. É. Parece que o passeio de moto do incrível Hulk não deu certo como ele esperava. Mas foi bem divertido. E eu dei muita risada com esse vídeo completamente várzea e completamente maluco que a gente faz de vez em quando aqui no canal Brick Games. Então, tamo junto, galera. Se inscreve no canal da Gastagame, que são os meus amigos. E tamo junto. Até a próxima brincadeira. Feliz ano novo e tchau. Você ser ruim de pilotar. Hulk quer mais aventura. Hulk quer pular de prédio com moto. Hulk quer pular de prédio com moto. Hulk quer pular de prédio com moto. Então toma, seu fracassado. Yes. Hulk tem medo de alfim. Ah. 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 Ah.